Eu gosto de você e gosto de ficar com você E a gente canta, a gente cansa, a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca, a nossa velha infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, você é assim